Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo, sou do canal Agro Ver Nunes Estou aqui pessoal, na Fazenda Luminosa, vou dar um zoom aqui, movimento de polícia A estrada que vem aí de girassol, girassol Goiás Então essa fazenda aqui, é uma fazenda bem ao lado Bem ao lado, onde aconteceu aquele episódio que, segundo informação, Lázaro Esteve escondido por aproximadamente 5 dias Então, pessoal, estou aqui contra o sol, não sei como vai ficar a imagem Mas estou apontando exatamente para o local lá, onde é a fazenda Onde aquele senhor e o caseiro foi detido, tá pessoal, lá à frente Então, o sol talvez não deixa ficar aqui com a imagem beleza, a imagem perfeita Porque eu estou bem contra o sol, vou botar a mão para ver se facilita Fica lá à frente, lá naquele verde, está certo, está abaixo Lá em cima, antes da mata Então, é bem ali o local, onde foi detido ali Aquele senhor e o seu caseiro, tá? Foi detido porque, segundo informações, estava prestando, né? Assistência aí ao fugitivo Coisa que a polícia está averiguando, né? Foi levado, detidos, né? A polícia está averiguando Então, esse ponto aqui, pessoal, é um ponto mais alto aqui da fazenda Esse ponto onde eu avista tudo, tá pessoal? Avista tudo Então, a polícia está fazendo ronda constantes por aqui São muitas viaturas Então, é um vai e vem de viatura que não acaba mais Tá? E helicópteros também, hoje pela manhã Seis horas da manhã, seis e pouquinho Já tinha helicópteros sobrevoando aqui toda essa área, tá? Estão dando uma varredura geral, pessoal Então, ó Um ponto mais alto aqui da fazenda Então, essa fazenda bem conhecida aqui Ela foi dividida em chácaras, tá? Várias chácaras aqui nessa fazenda Então, um possível espanderio para o fugitivo aí, o Lázaro, tá pessoal? Então, lá embaixo, do outro lado também, ó Sítio, chácaras, né? Fazenda Então, vou apontar aqui, pessoal Olha aqui, vou dar um zoom também Como eu estou gravando, filmando de um celular Então, não vai ficar um zoom bem, tá bom? É um celular Então, lá embaixo Lá embaixo, vou dar mais um zoom Vou ver até onde chega Na sexta-feira passado Foi onde Lázaro foi visto Bem ali, pessoal, bem embaixo, tem aquela matinha lá embaixo, tá? Ele arrombou uma casa lá E onde foi, aliás, ele não foi visto É, foi visto, é... Segundo informação, ele foi visto Mas, infelizmente, né? A polícia o perdeu e não conseguiu pegar ele Então, ele foi visto pela população Por moradores Entrou numa casa Tem aquela informação de que ele... Ele levou um queijo Um carregador Né? E trinta reais Um carregador de celular e trinta reais Então, bem nessa posição que eu estou apontando para vocês, tá? Então, eu vou subir mais um pouco aqui, pessoal Então, vou mostrar aqui para vocês também Essa estrada Essa estrada aqui, ó É uma estrada também bem movimentada aqui pela polícia Nesses últimos dias, tá? Então, ponto aqui Onde a polícia está fazendo aqui ponto de bloqueio É... Para averiguar carro Possível rota de fuga do Lázaro, tá, pessoal? Essa estrada aqui é uma estrada que dá Pelo meio aqui do... Da área rural Vai, segue, segue, segue Dá em Cidade Eclética Tá, pessoal? Dá em Cidade Eclética, Santo Antônio E retornando à esquerda Ela segue para Águas Lindas Então... É... Possivelmente um ponto de fuga aqui do Lázaro, né? Então, eu estou aqui, pessoal Diretamente aqui na Luminosa, tá? Fazenda Luminosa Trazendo aqui para vocês Aqui as últimas informações Sobre o Lázaro, né? Onde tem patrulhamento Onde está tendo vários patrulhamentos aqui da polícia É... Helicópteros sobrevoando a área toda Fazendo varreduras Em sítios, chacras, fazendas Né? Na mata Olha aí, pessoal Então... Que pena que o sol não está ajudando Mas de repente Nas imagens ficam mais bonitas, né? Olha aí Então, são várias casas, né? São várias casas Que podem ser utilizadas Né? Possivelmente Como esconderijo para o Lázaro, né? Os chacareiros, fazendeiros Estão abandonando suas casas Estão largando suas casas Indo para a cidade Com medo dessa situação toda Então, quem sabe Talvez o Lázaro A noite pode estar aproveitando Uma situação dessa Para passar a noite, né? E ali se alimentar E ali caçar jeito de De fazer uma refeição Então, está vendo? Pessoal, uma mata Uma matinha pequena Hoje foi toda vasculhada Essa mata aí Pela polícia Com helicópteros Com cães Farejadores E ela segue Então, lá no fundo Lá embaixo É um córrego Né? E do outro lado Desse córrego aí também Teve um relato De um morador lá Que lá Tentou invadir sua casa Ele não reconheceu Tá, pessoal? Lembrando que ele não reconheceu Não reconheceu Então, estava à noite Ele disse que uma pessoa Tentou abrir a porta De sua casa E ele fez um disparo Então, isso é Realmente Ele deu a reportagem E informou isso aí, tá? Então, é isso aí, pessoal Ó Vista Vista linda, né? Uma vista muito bonita Aqui de cima Um ponto mais alto Aqui da fazenda Tá? E Estou mostrando para vocês Aqui Não a vista linda Mas O tamanho O imensidão Que é Sem falar Que isso é só um pedacinho Né? De um possível Esconderijo aí Do fugitivo Lázaro, né? Ele pode estar Emprenhado aí Na mata Que Pode ser Qualquer Pessoal Então Estou indo Vim aqui Só para fazer Esse vídeo Para vocês Aí Fiquem com Deus Fiquem com Deus E não se esqueçam Também Se inscrevam no canal Deixem o joinha Comentem também Se gostou Se não gostou Tá bom? Se possível Retornarei Ou comentarei Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus